Clássico E não pala de pênche E não pala de pênche Isso é louco Daniel E não pala de pênche Happy birthday To you Happy birthday To you Young boy Happy birthday To you Happy birthday To you Cássico Saúde Saúde de vero Cássico Saúde Young boy Mané O lembra que o mar O dia que o tá passando A batia é chica A você podia Não estar contente Não na feste já Ale menino bonito Ale menino bonito Ale menino bonito Yeah Minu ta fasi mame badia Dia kia na galita Kaminho Minu ta fasi mame badia Happy birthday To you Happy birthday To you Young boy Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To you Young boy Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Happy birthday